Música Bem-vindos ao Araçatube S.A. dessa semana. Trazemos à mesa com muito prazer nosso amigo Gabriel Guimarães, diretor-geral do SEB Tati Coque. E pelo nome da empresa a gente vê que houve alteração daquilo que a gente conhecia, do antigo Coque nosso. E é justamente para conhecer um pouco mais desse grupo de ensino, através do diretor-geral da unidade Araçatuba, é que nós dedicamos o programa de hoje. Caíto, é sempre um prazer estar contigo nessa mesa. A palavra está contigo. Muito joia. Obrigado, Rodrigo. Sempre um prazer estar aqui na mesa contigo. Gabriel, muito bem-vindo. Eu só queria fazer uma ressalva aqui antes da gente começar. Fizemos um combinado, certo, Rodrigo? Ah, sim. É. Então hoje eu estou com a caneca aqui do Rodrigo. Não, hoje eles trocaram a caneca de lugar, quando a gente viu que já tinha bebido, né, Caíto? Agora vai ser assim. Fizemos combinado que agora eu faço a abertura do Bloco Pimenta. Perfeito, é seu. Então tá bom. Então tá legal. Até lá a gente tem dois blocos ainda, né, Rodrigo? Então, Gabriel, eu queria ouvir um pouquinho da tua história e da tua história junto aqui com o SEB Tati Coque, porque são histórias que têm uma convergência quase que natural. Você já tinha uma paixão aí pela educação, você iniciou profissionalmente sua trajetória no caminho da educação e veio se aliar aí com o SEB, que hoje é um dos principais grupos de educação aqui do Brasil. Conta um pouquinho da história pra gente, por favor. Isso é. Isso foi um casamento muito gostoso. E essa história começou na... logo quando eu comecei a praticar o esporte, eu já ajudava os professores nas monitorias das escolinhas de base. E com a minha vinda pra Ribeirão Preto, depois de uma tomada de decisão de parar de praticar o basquete, eu montei a minha escolinha de basquete e o diferencial da minha escolinha de basquete era você trazer junto à prática de esporte a formação do cidadão. Uma formação social, onde é um curso de educação moral e cívica lá dentro da escola, no bate-papo com os alunos. Isso, porque era um momento de convivência que você tinha que trazer pra uma boa prática as diferenças, as relações humanas, o respeito, a coletividade, o trabalho em equipe. Então essa boa formação era extremamente importante pra eu ter um resultado. Então eu não tinha apenas a ideia de formar o basquete. Isso que ano que era, Gabriel? Isso foi em 1990. 90. 90. E logo depois eu comecei a trabalhar no marista. E aí foi a minha paixão. Porque o marista tinha uma linha humanista, ele tinha como característica um espaço físico enorme e a formação corporal dos alunos. Isso aliado a um projeto pedagógico. Ficamos no marista há 5 anos e veio o convite pra trabalhar no COC. E esse convite veio de uma forma bastante curiosa, né, Gabriel? Conta pra gente. O detalhe, como é que foi? O convite é... O marista tinha um conceito muito forte no Fundamental 2. Até o nono ano, o marista era uma escola de referência em Ribeirão Preto. E a escola de referência pro ensino médio era o COC. E dentro do projeto pedagógico da escola, existia uma necessidade de estabelecer um programa de esportes pra essa formação e era uma deficiência, uma necessidade que a escola tinha. E todas as vetores... E o COC tinha um concurso de bolsas e nesse concurso de bolsas, a última pergunta era qual professor que você gostaria que viesse trabalhar no COC? Então, os alunos de outras escolas, de outras unidades, sempre colocavam o nome de uma referência, de um professor que eles tinham como indicação. E meu nome foi citado durante 2 anos. Como eu tava... O COC tava começando em Ribeirão, já tava muito bem no marista. Aí, depois de um convite feito pelo Alvacir, que é aqui de Arassatuba, que cuidava da parte de esportes, e a hora que ele falou do encantamento da mantenedora pela prática de esportes, inclusive, eram praticantes do basquete, eu fiquei curioso pra conhecer. Foi onde eu aceitei o convite pra começarmos um projeto de esportes no COC Ribeirão Preto. Você tá me trazendo um pensamento aqui, você me corrija, se eu tiver errado, Gabriel. Gabriel, você era professor de educação física, é isso? Professor de educação física. Professor de educação física. Tá me ocorrendo um pensamento que o seu concorrente no ângulo, que é um dos concorrentes do COC, se não me engano, o Waldman também era professor de educação física. Se não me engano, o dono do ângulo de Penápolis, que é o Tirintã, também é professor de educação física. Me ocorre agora que liderar, que a prática do esporte, o ensino do esporte, deve ser quase que um... Você falando da época da sua escolinha, de pensar na prática do esporte envolvido com a questão de cooperação, de... eu acho que tem... eu nunca fui muito fã de esporte, já pode ver pelo meu peso. Mas, pelo visto, além de tudo, ainda forma um cidadão de primeira categoria. Imaginando que vocês realmente tomam conta de criar os novos cidadãos. Tô certo? Tá certo, tá certo. Inclusive, a própria mantenedora, ela sempre comenta que os melhores gestores eram o pessoal ligado na área de esportes. O que nós tivemos nesse trabalho de formação, depois foi trazer conhecimento, trazer treinamento. Então, eu tive que correr atrás de me aperfeiçoar. Então, eu fiz minha gestão empresarial, fiz gestão escolar e é uma característica muito forte. E a gente percebe em várias unidades, eu tenho professores de história, de matemática, assumindo o cargo de gestão, mas há sempre uma boa referência do profissional de educação física. A própria filosofia, o ensinamento do esporte, traz pra gente algumas ferramentas que auxiliam muito nessa conduta. Principalmente como lidar, talvez, com o pessoal, como liderar, né? Porque o esporte em si, o esporte coletivo, por exemplo, como basquete, vôlei, futebol, você tá sempre na luta, na guerra, né? O jogo é a guerra, é o destino final da coisa. E você liderar nesse momento, sob pressão, quer dizer, o mundo dos negócios passa até a ser um negócio mais simples. E diga uma coisa, Gabriel, você como diretor-geral, pelo título do cargo, você é responsável, único e exclusivamente, assim, você é o único e exclusivo responsável pela unidade de Arasatuba. Você apresenta números pro conselho diretivo, por exemplo, pro gestor maior do grupo, que é a esposa do Chaim, não é isso, que faz parte do conselho, mas você tem todo o aparato na mão. Então, dessa trajetória toda, é a primeira vez que você faz isso ou lá em Ribeirão você também era diretor-geral? Em Ribeirão eu era diretor-geral, nessa mudança, eu era diretor da unidade de Portugal. O primeiro momento desse novo desafio foi feito um laboratório, não só com o Gabriel como diretor, mas com outros diretores. Então, houve uma simulação, porque a gente tinha uma equipe e a facilidade que nós temos, porque é uma estrutura muito grande. E nessa estrutura nós temos toda uma parte de controladoria, RH, financeiro, e essa aí dá um suporte para os diretores de unidade. Trabalhamos com esses números nas pontas, mas temos o respaldo de uma equipe inteira. Então, o primeiro momento era, não vou dizer que um faz de conta, mas, olha, a partir desse momento vocês são responsáveis por estabelecer uma questão, uma gestão administrativa, que a escola consiga ter a poesia dela e, ao mesmo tempo, ela tenha condições de se manter. E, Gabriel, eu queria aproveitar, até já estamos quase encerrando aqui esse bloco, né, Rodrigo, você contar um pouquinho dessa história do COC e agora do SEB, que teve bastante idas e vindas aí, né? Sim. Então, como tinha editores, escola, editora, abriu capital, fechou capital, tinha o sistema de ensino. Como é que está hoje o SEB? Hoje nós somos o sistema educacional brasileiro. Sim. No histórico recente, a mantenedora tinha a marca COC, existia uma editora e essa editora produzia material didático para 260 escolas. No Brasil todo, três escolas no Japão. Em 2007, houve uma abertura de capital. Dessa abertura de capital, foram adquiridas mais dois sistemas de ensino, que foi o sistema Dom Bosco, em Curitiba, e o Polidomos, em São Paulo. E logo em seguida, depois de dois anos, a Pearson adquiriu a editora. E nessa mudança, a Pearson ficou com a marca COC e foi aberto aí o sistema educacional brasileiro, a SEB, que foi uma transição que aconteceu. E a SEB ficou responsável pelas unidades, pelas escolas, ainda continuando com a utilização do material COC. Certo. Então, hoje nós somos um cliente da Pearson que utiliza a marca COC. Mas nós somos um sistema onde existe toda uma estrutura que consegue dar suporte a essas 33 unidades da educação básica. Tá. Isso, educação básica. Bom, então, vou aproveitar aqui, vestindo... Vai lá. Sim, imbuí do espírito. É, imbuí do espírito do Rodrigo. Então, a gente vai fechando esse bloco, certo, Rodrigo? Sim. E aí, Gabriel, no bloco Mercado você começa falando um pouco mais sobre os números do SEB. Então, quantas unidades são, a partir de que ano do ensino vocês começam a acolher clientes, vai até que ano, trabalha na universidade, pós-graduação, por aí vai, e quantos profissionais atuam também nesse grupo. Então, no próximo bloco, o Gabriel traz essas informações pra gente. Até lá. Olá, bem-vindos de volta ao Aracatuba S.A., agora aqui no bloco Mercado, junto com o Gabriel Guimarães, do SEB Taticoc de Aracatuba, e sempre com o grande Rodrigo. Hoje mais calmo. É, hoje mais calmo por causa da caneca. É caneca. Inverteu as canecas, estão ficando com suspeitos aqui a respeito do que se coloca na caneca de cada um, né, Rodrigo? Verdade. Mas, Gabriel, a ideia é que você abra esse bloco, falando um pouco dos números do SEB pra gente, não só daqui de Aracatuba, mas, puxa, de toda a amplitude de atuação do negócio. A SEB hoje, ela trabalha com a educação básica, ela está se consolidando como o maior grupo de educação básica do país, e trabalha com o ensino superior. Tem uma universidade presencial em Ribeirão Preto, com alguns cursos de destaque, e ainda o ensino à distância, e é onde hoje passou a ser o carro-chefe, o nosso IAD. Entendi. Com o ensino superior? Ensino superior. Tá, a distância só superior. Com graduação e pós-graduação. Tá, ok. Ainda temos uma parceria com a FGV, então esse é todo o trabalho que envolve a SEB. É a FGV mais voltada na pós-graduação, nos MBAs. Na pós-graduação, e MBA. Mas a faculdade de Ribeirão, ela é a universidade? Em Ribeirão Preto tem a universidade presencial, que é a UNICEB, e dentro dessa universidade nós temos o ensino à distância. Existe um estúdio em Ribeirão Preto, esse estúdio transmite via satélite em tempo real, para vários polos do Brasil, um ensino superior, e uma pós-graduação também à distância. Hoje tem em torno de 30 a 40 mil alunos. A Aracatuba, então, tem um desses polos à distância, é isso? Nós funcionamos durante o dia, nossa estrutura, com a educação básica, no período da manhã e da tarde, e no período da noite a nossa estrutura recebe o EAD. É um sinal vindo de Ribeirão Preto, com os tutores em sala de aula e com transmissão em tempo real, feita por Ribeirão Preto. E essa educação básica que você fala, é básica, de fato, desde o maternal, é isso? Começamos, eu falo que é do mamando ao caducano. Mamando ao caducano, passa por fundamental, médio e... Isso, fundamental começa com a educação infantil, com um ano e meio. A educação infantil, ela vai até o segundo estágio. O fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. O fundamental 2, do sexto até o nono. Temos ainda o ensino médio, que é o primeiro, o segundo e o terceiro, com destaque esse ano, que é o supercolegial, uma turma diferenciada. E também o semi-extensivo e o cursinho. Esses são os nossos, hoje, os alunos que nós atendemos aqui em Era Satuba. Bom, antes de perguntar sobre o supercolegial, que eu acho que é um diferencial, a gente tem visto, pelo menos eu gostaria de entender um pouco mais, eu vi algumas propagandas na TV sobre isso. Mas antes de perguntar sobre o supercolegial, eu gostaria de saber o seguinte, você disse 40 mil alunos no curso superior? Ensino à distância. Não ensino à distância, mas de qualquer forma são 40 mil alunos. 40 mil alunos. É um número grande, expressivo. Quantas unidades no Brasil? Hoje, praticamente, 260 unidades. As escolas que têm uma estrutura, que usavam material COC e associaram à Uniceb, está em torno, hoje, de 200, 260 escolas usando esse sistema. Tem a qualificação nota expressiva do MEC, do ensino à distância. Hoje, eu creio que nós estamos entre as quatro ou cinco melhores do país. Legal, que bom. Dentro do seu market share, da sua unidade de Aracatuba, onde você é o presidente do negócio, quanto que representa esse ensino superior? 10% do negócio como um todo? 5%? O que pesa mais aqui em Aracatuba? Hoje, eu creio que, por ser uma situação onde você não tem um custo muito alto nessa manutenção, porque toda a parte do corpo docente... Está em Ribeirão? Está em Ribeirão Preto. Eu, com um número pequeno de funcionários, eu consigo atender a essa estrutura. Então, minha despesa com essa organização é mais estrutura física. Mas eu consigo... Que já está lá também. O Chaim, como grande gestor, sabe que ele já gastou de dinheiro para construir a escola, não podia ficar parado à noite. É lógico. Dinheiro parado. E este, acho que é o segredo. Você conseguir estabelecer uma relação de receita e despesa, trazer alternativas, porque hoje as escolas que não têm uma estrutura favorável e com despesas altas, você tem que trazer alguns recursos e algumas atividades que possam trazer uma rentabilidade também. Então, o EAD é expressivo. Ele representa aí... É só para posicionar nossos telespectadores com relação a isso, o que o Gabriel está procurando dizer é o seguinte, vamos dizer que 90% do faturamento vem sem ser do EAD. Sem ser do EAD. Mas ele gasta também grande parte dos recursos e o que sobra no final talvez seja equivalente a 10% do faturamento que sobra no final quase que o mesmo valor de todo aquele dinheiro gerado. Ajuda a pagar a conta. E aí eu faço uma pergunta então, já que ajuda a pagar a conta, por se tratar de um negócio a mais, em tese falaríamos assim, isso aqui a gente nem manda dinheiro em separado como despesa para a matriz em Ribeirão. Você paga? É um negócio que você tem que pagar por isso? Não, é um repasse ao contrário. É um repasse, toda essa parte ela é gerenciada por Ribeirão Preto e é um repasse para as unidades. Então, tanto para a FGV quanto para o EAD, de acordo com minha estrutura, o que eu ofereço de salas de aula, eu tenho um repasse de Ribeirão Preto. Então, já entendi. Então, explicando para o espectador, ele não ganha como escola superior, mas como quem aluga salas para a escola superior que está em Ribeirão Preto. Exatamente, porque eu tenho também algumas unidades, que elas não são do grupo SEB, que utilizam o EAD. Então, há um percentual do valor que é pago das mensalidades dos alunos, há um repasse para essas unidades. Então, comigo funciona praticamente da mesma forma. Então, eu recebo esse repasse do número de alunos que eu tenho na unidade e da estrutura que eu utilizo aqui. E pegando agora os outros segmentos do ensino, principalmente ali o segmento de ensino médio, a gente vê que está surgindo cada vez mais sistemas de ensino, está ficando cada vez mais se montar, abrir concorrência, vamos dizer assim, nesse segmento. Queria saber como que está se posicionando o SEB nesse sentido, se está sentindo essa competição mais acirrada no mercado. E aí, uma pergunta na sequência também é com relação à pirâmide etária do Brasil. Quer dizer, cada vez menos as famílias têm filhos, ou têm filhos mais tarde. Então, quer dizer, o ensino básico lá, bem no iniciante, tem a tendência da demanda ser cada vez menor. Como é que está a competição nesses dois segmentos? Olha, tem uma... a escola é muito atenta a todas essas movimentações. Hoje, um aluno do ensino médio, ele tem uma necessidade de fazer o ensino médio com qualidade para que ele possa ter um resultado positivo nessa passagem do vestibular e a questão do Enem. Uma movimentação que aconteceu recente, foram que alguns alunos, essa divisão de cotas, rede pública e rede particular. Ah, sim, no vestibular. E uma característica muito interessante, que nós estamos recebendo hoje alunos da rede pública para o semi-extensivo, ou para o cursinho. Então, para que ele possa ter um diferencial com relação ao aluno que está disputando com ele na rede pública, ele está fazendo o último, ele faz o terceiro colegial na rede pública e já faz o cursinho ou extensivo no COC. Que isso auxilia ele a ser mais competitivo nessa parte, nesse final do processo do ensino médio. E qual que é hoje a necessidade? Você trazer essa qualidade na formação de um corpo docente diferenciado, infraestrutura e matéria didática. Então, hoje nós temos uma estrutura que você atende plantões de dúvidas, você tem um aluno tanto presencial como online. aulas de reforço de redação, todas essas atividades de extras necessárias para que o aluno possa ter. Em aulas de Enem, criamos um material para alunos do Enem, porque é um formato diferente de vestibulares. E principalmente, sentindo a necessidade desse aluno, é que a escola tem trabalhado para trazer essa qualidade para esse referencial. Hoje, realmente, acho que o número tem reduzido aos poucos com essa diminuição, diminuía o número de indivíduos, de famílias. Hoje você não tem as famílias tão numerosas, mas nós temos também todo esse ajuste feito na escola. Por outro lado, as famílias investem mais nos seus filhos e pagam... Tem condições de investir mais em educação? Tem. O que a escola tem feito? A família já tinha um salário, tinha que dividir com 10 filhos, agora você divide com 2 ou com 1. Exatamente. E, inclusive, essa redução das famílias é poder proporcionar para os seus filhos uma qualidade melhor. Então, uma coisa que você percebe na conversa com as famílias é, olha, eu não tenho condição de oferecer para o meu filho, se eu tiver 2 ou 3, uma condição diferenciada. Por outro lado, a escola procura absorver, fazer uma relação custo-benefício, onde o pai coloca o filho na escola, que ele consiga usufruir do que a escola oferece, além dessas atividades extras, a parte de esportes, o inglês e todo esse acompanhamento, para que isso possa trazer para ele uma relação custo-benefício positiva. Isso é o supercolegial? Isso que você falou. Não. Não, o supercolegial foi uma necessidade para um grupo de alunos que buscam um desafio maior. Hoje nós temos um colegial convencional que ele atende bem as necessidades, mas para um aluno que está querendo medicina, que ele tem um rendimento maior do que a média e ele busca um desafio maior, a escola oferece para ele uma grade ampliada, então ele passa a ter aula praticamente em período integral, ele começa a utilizar o material já da ponta, então ele compartilha o material do terceiro colegial também e os professores que trabalham com essa turma do supercolegial são os mesmos professores do semi-extensivo e do cursinho e alguns do terceiro. Então há um processo que acelera um pouco essa participação dele no colegial, trazendo uma carga de estudos um pouco maior, então é uma grade ampliada, praticamente ele fica. Mas nós temos uma característica hoje dos alunos do convencional passarem a maior tempo na escola, então eles ficam hoje buscando nas salas de estudos e nos plantões uma necessidade de serem mais competitivos. Entendi. Ou seja, essa estrutura então ela passa a fazer a diferença. Passa a fazer a diferença. Nós estamos encerrando esse bloco, Caíto, eu queria deixar uma pergunta que tem a ver com isso, mas eu queria deixar uma pergunta para o Bloco Pimenta. Não, 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 não posso, Caíto. A pergunta que eu queria deixar para o próximo bloco de abertura, para o Bloco Pimenta, é o seguinte, o governo federal agora tem cotas para tudo nas universidades. Eu gostaria de saber do Gabriel se isso criou uma nova concorrência para as escolas privadas, porque eu escutei você falando com relação a gente que estuda no público e vai fazer um extensivo na privada. Conta para a gente um pouco mais sobre isso no próximo Bloco, Bloco Pimenta, aí nós vamos te apertar. Até lá. Bem-vindos ao Bloco Pimenta do Arassatuba S.A. com o Gabriel Guimarães na mesa, do SEB Taticoque Arassatuba. Caetão, não tem jeito, cara. Tem coisa que está no bem. Tem coisa que nem na caneca não resolve. Não resolve, não resolve. Não, é porque essa é uma pergunta que eu tenho uma filha de 15 anos e uma agora de 8 para 9 meses. E tem que passar pela educação, tem que estudar, tem que entrar na faculdade e você como pai começa a montar estratégias. O que é melhor? Com tanta rodicota que existe hoje, será que é melhor deixar ela fazer a escola pública e eu pagar uma escola particular, uma escola privada, num outro horário, para que ela tenha qualidade de ensino, mas tenha as mesmas condições de facilidade de competição do que as pessoas que estudam numa escola pública? Bom, a gente vira estrategista nessa vida, tudo para tudo, tem que parar para pensar. E aí, Gabriel? Infelizmente, o ensino público, o poder público, ele não trouxe uma educação com qualidade para atender a necessidade da população brasileira. Então, essa deficiência, ela foi, ela de alguns anos, eu estudei em escola pública, mas é uma escola pública de referência em Minas, até hoje ainda existem muitas escolas públicas de referência, mas com o passar dos anos, a iniciativa privada, tanto na educação básica e hoje também no ensino superior, ela tem feito. Vamos deixar claro, não é a iniciativa privada, a iniciativa privada, ela verifica condições de contorno e investe naquilo. Quem estragou o público foi os próprios políticos, ninguém, porque senão, do jeito que a gente fala, dá a impressão de que a iniciativa privada foi quem ferrou a escola pública. Não. Os políticos ferraram com a escola pública, a iniciativa privada só viu uma oportunidade de negócio, de formar bem as pessoas. É, tanto que alavancou, de fato, meu pai também, ele estudou em escola pública. Com quem os pais também, e ele era uma coisa que se falava, e ele falava assim, né, a escola. Agora, inverteu, e assim, proliferou muito também o segmento do ensino privado, né? Com certeza. Mas e aí, o que você me disse? O governo conseguiu, e isso é um perigo para a nação, porque você coloca um monte de gente na universidade que não tem condição de estar cursando, aí atrasa toda uma geração, porque a universidade é um lugar de soar sangue muitas vezes, principalmente as escolas públicas, as universidades públicas, que agora tem essas cotas. Inclusive, eu acho que nós vamos sentir daqui um pouco mais para o futuro o resultado do que está acontecendo hoje. Então, a hora que a gente tem que colocar no mercado de trabalho, se você não tiver uma educação básica, não é só questão da universidade, se você não teve uma base, se você não teve uma condição favorável para você entrar com diferencial, eu questiono daqui a alguns anos, como vai ficar esse ensino superior com essa situação das cotas. Eu tenho muita relação íntima, eu sou pesquisador do Nepay até hoje, amanhã eu estou indo em uma banca de qualificação, de um mestrado, e eu acompanhei nos últimos dez anos o professor Jefferson, falando assim, mas cada ano que passa está ficando pior, cada ano que passa está ficando pior. Aí, nos últimos dois, três anos, eu perguntei, e aí professor, cada ano que passa está ficando pior, o senhor sempre vem falando isso. Agora a gente está começando a deixar mais fácil, porque senão não tem jeito. Só que existe uma pegadinha do malandro nesse estamos deixando mais fácil. Significa que nós vamos começar a formar gente menos qualificada. Pesquisa vai ser uma coisa que está indo para o lixo, porque se o cara não é bom, ele não vai ter uma pesquisa muito aprofundada nesse negócio. Eu acho que existe uma seriedade muito grave, e aí eu fiz essa pergunta dessa competição que está criando um novo mercado, eu vou botar minha filha numa escola pública, mas vou pagar uma escola particular para ela. Você acha que isso acontece? Tem uns pais meio loucos assim que nem eu, que vão pensar desse jeito para facilitar a entrada dela na faculdade? Hoje o que eu recebo, e a nossa responsabilidade, é a grande maioria das famílias querendo fazer um investimento em educação. Porque a dificuldade hoje do poder público, do conhecimento que nós temos da rede pública, é uma realidade diferente. Então você tem que criar um espaço hoje onde você motive esse aluno e trazer ferramentas e condições, tanto com profissionais como com infraestrutura, para que ele possa ter uma qualidade maior. Mas você acha justo o cara que estuda na escola pública ter uma cota para entrar na faculdade? Quer dizer, o governo cria uma cota dizendo assim, você não é competente tanto o cara da rede privada. Você vai estudar na escola pública e vai ter uma cota para entrar. Você acha isso justo? Eu não concordo. Eu vejo, é uma questão até muito polêmica e eu acho que a educação é o que nós pagamos hoje de impostos, o que nós fazemos e o que nós deveríamos ter. Infelizmente, nós somos uma sociedade que agora está havendo uma movimentação um pouco maior com relação a brigar por alguma coisa, a despertar realmente essa qualidade, porque durante muito tempo nós ficamos adormecidos com relação a isso. Então, hoje, essa é uma responsabilidade do poder público. Eu penso assim, é até bem intencionada, mas eu acho que assim, é uma cultura de reparo. Olha, de boas intenções, você já está começando achando que o inferno está lotado, viu, Caíto? Sabe por quê? Não, eu acredito que ela não é eficaz. É mais fácil, por exemplo, eles criaram o ProUni, pagam para a universidade privada as cotas excedentes. Por que é que não paga para uma escola boa o ensino médio do aluno, então? Sim, isso tem que começar, na verdade, no básico. Lógico, começar lá atrás. O ideal é começar no básico. É que tem esse tempo de ajuste. Esse é um tema, eu acho que ele é complexo, ele é extremamente implementado. As políticas públicas de educação realmente são terríveis, a gente sofre com isso. E é muito isso, acho que a gente está tendo muita política de reparo. Essa é uma percepção que eu tenho também. Ah, não se resolveu lá atrás, vamos tentar dar uma... E, ao mesmo tempo, você vê a população e as pessoas que entram na escola, o desejo que elas querem para os seus filhos, uma escola com qualidade. Sim. E a frustração que, às vezes, nem sempre tem a condição de estabelecer uma relação financeira para poder bancar isso de alguma forma, que é um investimento significativo. E você falou que a gente vai colher lá na frente alguns desses frutos, né? Eu já vi, lendo a Folha de São Paulo agora recentemente, uma matéria falando da Embraer, que vai passar a produzir algumas peças de avião, por exemplo, em Portugal e exportar para o Brasil, né? Para fazer a montagem aqui. Justo, assim, entre as causas está a questão da qualificação profissional de engenheiros. Quer dizer, Portugal já está com uma formação muito mais bem estabelecida. Isso aconteceu, Caíto. Então, o Brasil está pecando nessa preparação profissional, né? Em alguns aspectos. O Brasil, como é, vamos dizer, a geração Y, Z, sei lá o que do Brasil, não é que ela surgiu. A gente criou. A gente deu diploma de curso superior para quem não tinha condições de ler, interpretar texto no curso básico, no ensino médio. Então, a gente criou esse problema. E hoje, o tempo que esse aluno permanece hoje na escola é um tempo muito curto. Você pegar os países mais envolvidos, pegar... A permanência desses alunos na escola, ela é muito maior do que o período que vem, que eles ficam aqui no Brasil. É verdade. Então, isso também traz aí já uma deficiência. E eu faço parte de um contraste. Eu tenho um filho estudando no exterior. E a dificuldade, ele é um número menor de conteúdos, mas com a qualidade maior. Assim, é mais denso, né? É. A gente acaba a coisa. Então, lá, ele fica praticamente o dia todo na escola, mas se ele não souber aquele conteúdo, se ele não tiver, ele não consegue avançar. Então, essa... E aqui nós temos uma carga de conteúdos enorme, uma qualidade boa. O ensino do Brasil é reconhecido no exterior, né? Mas só que o resultado final é que você não consegue alcançar esses índices que os grandes países têm. Mas o SEB, a política do Chaim sempre foi investir em tecnologia. Quanto na frente você acha que vocês estão nesse assunto tecnologia na educação? Eu acredito que estão muito na frente. Eu gostaria de saber quanto que isso reflete em números para você, Gabriel. Eu posso até colocar essa referência. Eu entrei no COC em 1996, em uma reunião, um dos diretores de informática pediram para que os profissionais levantassem a mão quem sabia ligar um computador e não sabia ligar um computador. Eu levantei a mão que eu não sabia ligar um computador. Naquela época, o slogan da escola era COC geração 2000. Faltavam quatro anos para o ano 2000. E ali já havia uma preocupação muito grande em estabelecer essa necessidade. E as pessoas achavam que o computador ia substituir o professor e tinha uma série de polêmicas na época, essa movimentação toda. E com o passar dos anos, isso foi sendo uma ferramenta que foi associada ao ensino. Recentemente, nós tivemos uma feira de educação em Londres e não causou muita surpresa e, ao mesmo tempo, surpresa porque só se falava de tecnologia, tecnologia aliada à educação. Porque você traz algumas ferramentas, alguns recursos, principalmente para essa geração, que exigem uma velocidade maior. que o dia dele, hoje eles conseguem, eles falam no telefone, estão acessando, estão ouvindo música, é uma geração que... e o professor passou a ter um papel importante também, que passou a ser um mediador. Hoje, se um professor não estiver atualizado, se ele não aproveitar essa tecnologia para favor da educação, ele vai ficar ultrapassado. Se você não tiver uma aula motivante, com recursos, com essas mídias todas que eles convivem, esse aluno vai sentir uma dificuldade. Principalmente, tem que conseguir associar com o cotidiano. Exatamente. Essa é uma geração, eu também vivo ela, é uma geração bastante imediatista. Então, puxa, uma coisa que você vai usar lá na... rapaz, até lá... é difícil, né? A raiz parece que está mais branda, né? Vai querer buscar mais próximo do problema a solução. Antes de encerrar esse bloco pimenta, Gabriel, gostaria de deixar uma pergunta aqui para o próximo bloco, que é o bloco tendência, onde nós vamos falar um pouco do que você acha que é tendência para esse mercado de educação, mas a velha e boa, o assunto, quando a gente fala de educação aqui nessa mesa, a gente fala de faculdade de medicina. Depois da venda da Pearson para o... da venda da editora para Pearson, a gente ficou... Você leu na Folha de São Paulo que o Chaim fez um caixa de 600 milhões, o que eu acho que dá para abrir uma faculdade de medicina aqui na nossa região. Sei que ele tem pretensões políticas. Você acha que é tendência aí o Chaim trazer uma faculdade de medicina para Araçatuba? Responde no próximo bloco. Bem-vindo de volta ao Araçatuba S.A. Bloco tendência com um pouquinho de pimenta. Se não pimenta, pelo menos um molho tailandês. Gabriel, nós terminamos o bloco passado, pelo menos eu não sei se foi 600 milhões, mas foi o que eu li na Folha de São Paulo, a venda da editora para Pearson. Colocou muito dinheiro em caixa do grupo ao qual você pertence. Isso é inquestionável. E também já foi ventilado aqui, inclusive por ele mesmo, pelo próprio Chaim, dono do grupo, mantenedor. Não sei porque vocês chamam assim em escola, mantenedor, mantenedor. Eu lembro que o Bruno também fala mantenedor. Não, é. E... Que ele quer ser político, quer ser prefeito de Araçatuba. E ganha-se uma eleição trazendo uma faculdade de medicina para Araçatuba, viu? E aí? Você acha que vem? Você falou que Ribeirão já está construindo. Como é que é essa história? Pois é, eu tenho essa questão da política... Deixa pra lá. É, eu não sei das pretensões, em Ribeirão Preto já existe uma... Já está avançado essa questão da Universidade de Medicina, da Faculdade de Medicina. Existe também para Araçatuba um carinho muito grande por serem nativos e gostarem muito da cidade. E sempre a responsabilidade de trazer benfeitorias e melhorias. E por várias vezes realmente foi cogitado. Eu creio que é questão de tempo. Então, acho que é um primeiro processo em Ribeirão Preto. Se não me engano, em Curitiba, já existe um estudo para ser feito na minha Faculdade de Medicina em Curitiba. E Araçatuba acho que vai ser contemplada também com um projeto dessa envergadura. É uma responsabilidade... E em Ribeirão, quanto tempo a previsão para começar a operar? Ah, eu não tenho acompanhado. Mas eu creio que nos próximos quatro anos, três, quatro anos... É breve já. E a gente está vendo agora, nesse momento, o Brasil passando por essa questão dos médicos de Cuba, trazer médico de Cuba, não trazer médico de Cuba. A gente vê a favor e contra como se existisse um único lado da moeda. Então, a gente tem visto médicos batendo o cartão e saindo. A mídia batendo nisso. Então, por isso, avaliza-se trazer os médicos de Cuba para cá. Por outro lado, o médico de Cuba que talvez vai ganhar menos. Então, que país que privilegia trazer trabalho que ganha esse mês. Ou vão trazer os chineses para sentar bloco lá para mim. Vai ganhar bem menos do que ganha um pedreiro hoje, 1.500 conto. Fora todos os benefícios. Eu acho que nem toda a verdade é baseada num único dilema. Mas a questão é, se está faltando médico, está faltando faculdade de medicina. E se está faltando faculdade de medicina, e vi que você já falou de um jeito aí, Gabriel, que o futuro a Deus pertence, mas o futuro já está, pelo menos falando do assunto, faculdade de medicina não estão com tantas restrições. Você fala aqui nessa mesa que é uma tendência mesmo? O Chaim poderia investir nisso daí aqui em Arasatuba? Não, é uma tendência sim. Isso não é. Já há alguns anos, ele sempre comentou. Existe até uma aprovação por parte do MEC. Então, é você realmente ter uma estrutura, ter recursos para trabalhar um projeto dessa envergadura. O que as pessoas acompanham hoje é a necessidade do mercado de formar profissionais. E é a hora que as pessoas percebem. Quem tem visão, quem tem essa paixão pela educação, pela formação, e aproveita esses espaços, eu acho que isso é uma... facilita e ajuda bastante nessa construção, porque toda essa parte que nós estamos acompanhando é uma série de deficiências do poder público, dessa necessidade que tem hoje. Nós criticamos uma série de questões com a vinda do pessoal, com salários, mas a verdade é que tudo isso está sendo gerado por uma má administração. Infelizmente, o poder público perdeu, acho que um pouco, as rédeas dessa movimentação toda. No primeiro momento, também, a gente vê a formação dos profissionais, e às vezes nem sempre esses profissionais... Não sei se a falta é um número insuficiente, mas não consegue atender um país com a dimensão do nosso. Então, eu vejo o Ribeirão Preto, a quantidade de médios, a quantidade de medicina de Ribeirão Preto, e é o que nós temos conhecimento, não consegue atender a um continente que nós temos aqui. Eu tinha parado aqui para pensar, vocês em Ribeirão Preto tem uma faculdade de medicina que é a USP, é uma faculdade de medicina de renome internacional, um dos maiores... Referência, referência do ensino superior hoje no Brasil e no mundo, mas temos a USP e temos mais três entidades com faculdade de medicina em Ribeirão Preto. E vocês resolveram investir lá. Resolvemos investir lá, porque há espaço e há... E quem sobrevive hoje? A questão da qualidade. Não é apenas você montar um curso, é você trazer, e é onde eu tenho uma admiração muito grande pelo grupo que eu trabalho, é a busca pela qualidade, é a busca pela excelência. Não fazer por fazer, mas fazer procurando trazer algo que traga isso. Esse é um ponto que... No bloco passado a gente falou muito disso, essa questão de qualificação profissional, o quanto isso é importante. Eu queria pegar um outro ponto aqui de tendência, que é o que a gente tem observado. Você vê, tem o grupo Croton, tem a Anhanguera, eles também muito fortes com o EAD. A SEB também tem o EAD. Quer dizer, é uma tendência, essa muito clara do ensino à distância. E aí, como é que fica a relação entre qualidade do ensino e educação com o ensino à distância, com a tecnologia de ensino à distância? Essas coisas se aliam? Ainda tem muita coisa para se descobrir, para se ter esse ensino de qualidade ou não? Hoje já é realidade, a gente já pode considerar. Já é realidade, inclusive, é uma dificuldade maior do ensino à distância do que o presencial. Então, o que nós escutamos hoje é a dificuldade que os alunos têm... É mais rigoroso. É mais rigoroso, ele tem que ter uma disciplina maior, ele não pode deixar acumular os conteúdos. Então, você percebe, na maioria das conversas, a dificuldade que o pessoal tem de fazer o ensino à distância do que o presencial. Então, o presencial hoje está muito na responsabilidade dele de fazer uma coisa com qualidade, você oferecer algo com qualidade, mas hoje o presencial era até um preconceito que existia antigamente com relação ao ensino à distância, que ele hoje está sendo consolidado. E você... O diferencial, quem sobrevive é quem realmente vai trazer a melhor qualidade. É, porque essa é uma boa forma da gente conseguir pulverizar o ensino de educação com o custo, de repente, de acessibilizar. Exatamente. Para quem não tem condições de frequentar, de repente, uma escola particular presencial... Quantas pessoas não saem da nossa região toda, desde Castilho, para vir estudar aqui à noite, o quanto que, ecologicamente, isso não é ruim. Exatamente. Assim, gasta-se energia para trazer, enquanto que, hoje, nós temos tecnologias para levar o ensino. Só colocar uma parte, inclusive nos grandes centros, hoje, a dificuldade do transporte, as distâncias que estabeleceram entre o local de trabalho, a necessidade de aperfeiçoarmos essa mão de obra. Então, nos grandes centros não existe mais esse tempo para que ele saia do trabalho, pegue um carro e chegue até a escola. É contraproducente, hoje, o transporte, seja até nos grandes centros, como aqui mesmo, tenta chegar em alguma das faculdades e passar na frente hoje. E até a qualidade de aprendizado. Imagina um camarada sair do trabalho, pegar uma hora, uma hora e não sei quanto de viagem, chegar, estudar, depois voltar mais uma hora e não sei quanto de viagem, dormir, acordar às sete horas da manhã... Mas aí eu falo assim, o EAD, para mim, está muito claro de que ele é tendência e vai ser tendência e vai se consolidar, não sei nem se é tendência, já está se consolidando, para os cursos onde usa-se exclusivamente a psique. Mas, por exemplo, em uma faculdade de medicina, você precisa ir lá cortar com o bisturi. Não tem jeito, né? Vamos dizer assim, nesses casos, você precisa do presencial. Mas o casamento ainda pode ser o melhor caminho. Parte EAD, parte presencial. Eu creio que a tecnologia vai passar a fazer diferença também nesses cursos superiores, principalmente em medicina. Hoje nós acompanhamos aí uma série de reportagens, avanços tecnológicos com relação a trazer esses recursos para você conseguir trabalhar um corpo humano virtualmente. Você faz uma divisão de camadas e tem hoje uma... Então esse recurso, essa tecnologia, ela está muito presente em todos os... Tanto é que existem já alguns médicos se formando, não para clínica, mas para que possa trabalhar, né? Principalmente nessa área de essas novas... Tecnologias, tecnologias médicas. É, porque eu até falei uma coisa aqui, mas que a tendência é que as cirurgias sejam realizadas sob a supervisão de um médico, mas de forma robótica. Provavelmente que é muito mais preciso, né? Precisão. Agora tem um outro ponto, já estamos encerrando aqui também, né, Rodrigo? A gente abre o próximo então, Gabriel. Estamos falando bastante de EAD, só que para ensino superior. E essa ferramenta, ela também pode ser aplicada ou já está sendo aplicada para o ensino básico? Que é o que a gente falou aqui há pouco, né? Puxa, não adianta não ter um belo do ensino superior, só se a gente tem uma formação básica bem estruturada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso no próximo bloco. Então, até lá. Bem-vindos de volta ao Araçatub SA, agora no bloco de encerramento, aqui sempre com o Rodrigo na mesa. Hoje está sendo quente o negócio aqui, né, Rodrigo? Está sendo quente, viu, Caíto? Muito bom. E, Gabriel, no final do bloco anterior, no Tendências, estávamos falando então do EAD, do Ensino à Distância, que já tem a tecnologia e agora, só que aplicada, muito aplicada para o ensino superior. Queria saber um pouco mais da aplicação para o ensino básico. Ensino médio, né? Ensino médio, desde o básico até o médio, né? Você estava comentando uma experiência que vocês já tiveram aí, né? Hoje nós temos, por termos uma estrutura, que existe um estúdio, já temos toda a infraestrutura de transmissão e já utilizamos em determinados momentos da escola esses recursos para trabalhar também com o ensino médio. O ano passado e esse ano, nós utilizamos, inclusive, aulas aos domingos. Nós tivemos quatro finais de semana que antecederam ao Enem e transmitimos para todos os alunos SEB do Brasil essas aulas aos domingos de manhã, via telesala, em tempo real, com a interação professor e aluno. Então, isso já aconteceu nesse momento. Teve o desafio dos campeões, que foram aulas feitas aos sábados também com esses alunos. Então, há a possibilidade de trazer essa ferramenta para auxiliar sim. Entendi. Isso aí é um recurso que... E mais, para a turma mais novinha mesmo ali, desde o básico, né? Fundamental 1, 2, já tem alguma experiência nesse sentido? Não, não. Temos algumas ferramentas, inclusive eles trabalham já com mesas digitais, com lousas digitais, mais, assim, transmissão em EAD em tempo, porque a educação infantil é o cuidar. É outra... Já é uma outra característica. Uma coisa que eu acho importante, eu não sou especialista em educação, mas a hora que você falou isso, já começou a ficar aqui fervendo a engrenagem da minha cabeça. Seguinte, talvez, para o ensino fundamental, antes do ensino médio, você precisa dessa convivência social. Faz parte do nosso crescimento ir para a escola, não para aprender, mas para te aprender a conviver com o nosso ensino semelhante. Se relacionar. Agora, o ensino médio. Poxa, por que não o ensino médio, o ensino à distância? Olha que coisa mais interessante. A gente está com medo de querer deixar a educação para a escola, educar nossos filhos, a escola teria que educar, a gente não educar. Eu acho que a escola tem que trazer informação, fazer um pedacinho da educação, mas a educação se dá em casa. Exatamente. É uma coisa que tem que sair de casa. O Chaim, com a visão que ele tem de negócio, ele nunca pensou nisso, de... começar um ensino à distância para o ensino médio com valor reduzido, porque não gasta o ar condicionado dele, não gasta a estrutura dele dentro de casa e só fazer as provas. Poxa, isso seria um negócio sensacional para os grandes centros, para não ter que sair de casa, levar filho. Poxa, gostei dessa ideia, viu, Caíto? É, mas acho que ainda para a educação básica, essa... acho que essa ferramenta, ela pode completar, ela não pode substituir, acho que por um momento, porque de qualquer forma, você tem que ter essa saída de casa, a questão da sociabilização. Nos Estados Unidos já está um polêmico isso aí. Eu vou dizer o que eu vivi, eu vou dizer o que eu vivi nos Estados Unidos. O presidente, não me lembro na época, era um democrata, não vou me lembrar, 1992, agora não vou conseguir me lembrar quem que era. É... E eles eram a favor do aborto. A Joanne não deixou, era minha mãe americana, ela falou que ia educar, ela tinha o direito constitucional de educar seu filho em casa. Como é que ela ia deixar o filho dela ir para uma escola pública, na qual o governo dizia que uma coisa era certa, que ela não concordava? É, mas é um jeito... eu sempre... isso me chocou muito na época e depois eu falei assim, meu, ela está certa. A gente tem uma maneira de deixar nossos filhos nas mãos de pessoas, que às vezes a gente... assim, é... o maior patrimônio que a gente tem na vida é o legado que nós vamos deixar, que são nossos filhos. E você coloca, muitas vezes, que você quer se livrar do problema. Não põe numa escola que fica o dia inteiro com a figura lá, né? Mas eu acho que isso tem a ver com isso que nós estamos falando. Mas eu vejo a escola hoje com relações humanas. É necessário você ter uma troca das diferenças. O diferente é apenas diferente, ele não é errado. Às vezes a minha educação, a minha formação é uma, às vezes é um ponto de vista, é outro. E eu acho que esse convívio traz essa harmonia. Então você precisa de ter essa troca dentro da escola, tanto com o professor, utilizando toda essa parte que você tem hoje de tecnologias, de velocidades aliadas à educação. Essa questão do convívio, a formação corporal. Então não é só a questão de você chegar e colocar os conteúdos em si. Mas eu acho que é essencial essa poesia da escola hoje na formação do ser humano. Então até um determinado momento, enquanto ele não tem essa autonomia, você trabalhar uma criança que não tem autonomia ainda, que ela precisa passar por uma série de processos. Eu acho que pode até ser uma tendência para um futuro. Não acredito para agora, para essa faixa etária. Mas isso sendo bem trabalhado e sendo positivo e trazendo, não substituindo para o primeiro momento, mas agregando como a tecnologia está sendo aliada hoje. Você de maneira alguma dispensa a questão da leitura. Você tem toda uma parte da poesia da escola, que ela é necessária. Desde o intervalo, a chegada dos alunos, o momento e todo o projeto que a escola tem, é necessário desse convívio. Eu acho que para um futuro talvez até seria, mas acho que para a educação básica, eu não apostaria. Eu concordo que há necessidade vital do ser humano de se relacionar em sociedade, e a escola tem esse papel de ensinar. Mas eu acho que para um futuro próximo, o colegial, parte dele vai ser presencial e parte, provavelmente, a educação física tem que ser presencial. Educação física, educação artística, toda essa parte. Nós temos hoje projetos que trabalham cidadania, você tem que trazer. Hoje uma criança não sabe fazer um troco. Então, às vezes, um projeto de cidadania que você desenvolve dentro de uma unidade, onde você tem um banco, onde você tem um correio, que você vai trabalhar no meio de comunicação, quem quer ser o vizinho da esquerda, da direita. São as cidades, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho de, como é que é a cidade? A Tatilândia? Não, é a Tatilândia. Só queria só entrar em um assunto que a gente falou, conversou aqui no meio do programa, e não falamos isso aqui no programa. Cliente se escolhe? Você disse que tinha uns bagunceiros lá, que assim que você chegou, você teve que falar, meu amigo, um abraço, vaza que aqui a coisa mudou. Cliente se escolhe? Esqueci, cliente se escolhe? Cliente se escolhe. A gente escolhe o cliente. Por exemplo, um cara bagunceiro hoje não deve ficar lá no Taticoque? Ele tem que procurar outro lugar para bagunçar? É, hoje a gente, nós abrimos as portas e a nossa responsabilidade é trabalharmos a formação geral do aluno, indiferente da condição dele. A partir do momento que ele não consiga estabelecer uma relação harmoniosa dentro do ambiente escolar, que ele ultrapasse os limites, onde você tem regra, onde você tem normas. Então, quais são as responsabilidades? Então, hoje o nosso desafio é trazer uma maturidade para esse aluno, uma responsabilidade com relação ao estudo, certo? O que ele tem, qual é o papel dele e trazer um equilíbrio, porque eu tenho uma exigência, hoje a educação é exigência. Não dá para você ser muito permissivo e estabelecer uma geração que tem tudo hoje muito fácil, a comunicação, então o ambiente escolar tem que ser favorável tanto para todos, por isso aí que eu acho que é um estado democrático de todo mundo estabelecer as relações de respeito, de valores, essas condições, de trazer essas diferenças todas da sociedade para uma harmonia, certo? Mas olha, com normas, com regras, então nós trabalhamos de uma forma. Tem essas condições. Tem que ter essas condições, senão você não consegue trazer um resultado. Se o cara for um cara que pratica bullying, os pais não ajudam a moldar essa criança, levar ele para um psiquiatra, para um psicólogo, deixa na sua mão essa bomba? Você vai falar assim? Nós, primeiro, há uma conversa. Com certeza. Vamos tentar, trazer para o entendimento e saber qual é o papel. Hoje a responsabilidade da escola está ficando muito, você acabou de citar agora há pouco, da dificuldade, porque às vezes a formação humana, muitas coisas vêm de casa. A escola, ela trabalha de uma outra forma, mas hoje nós temos uma responsabilidade, inclusive essas questões que não existiam antigamente, trazer até mesmo como nós podemos fazer parte desse processo e ajudar nessa transformação desse ser humano, trazendo a questão de valores, as igualdades, então tudo isso é um papel que a escola tem, além de colocar o conteúdo hoje, tem ficado uma responsabilidade muito grande por parte da escola. Rapidinho para a gente, Gabriel, só para a gente falar um pouquinho da Tatilândia. Ela ajuda na formação do ser humano? É isso que você está dizendo? Muito, muito, muito. Ela ajuda, entanto é que esse projeto existe há 21 anos, eu comprovo isso e o meu filho foi candidato a vereador lá em Ribeirão. Você foi o primeiro prefeito. Você foi o primeiro prefeito aqui da Tatilândia. Está convidado, foi comentado. Essa semana que passou agora, porque nós iremos comemorar o 21º aniversário da Tatilândia e a Tânia citou seu nome. Agora que eu estou ligando aqui, eu falo. É isso mesmo. Você está falando do político, mas quando tinha a presidência da República das Tatilândias, o Caíto vai candidato. Foi lá que eu descobri que eu não tenho vocação política nem político partidária nenhuma. E, às vezes, nesse contexto da escola, a escola tem um conteúdo oculto muito interessante. Então, essa frustração de você não ser eleito, de você participar, de começar a ser um aluno crítico, ser um... Defender tese. Definir, exatamente. Você enfrentar o público, você teve que falar na sua plataforma de governo. Agora, imagina para uma criança do quarto ano. Dez anos. Dez anos. Tem nove, dez anos. Tem nove, dez anos. Ela tem que juntar, fazer a composição das autoridades que vão compor o partido dela e ela mostrar isso. Então, isso faz parte. A hora que ela pega para ler o projeto dela, que ela reivindica, vai reivindicar alguma situação. Inclusive, a Fazendinha em Ribeirão Preto saiu de um projeto de um ex-aluno que ele criou um zoológico na escola. Como não tínhamos autorização do IBAMA, fizemos e como a questão ambiental estava sendo muito colocada, então nós montamos a Fazendinha. Então, nós temos hoje a área urbana e a área rural. E, dentro do contexto do material da escola, você trabalha o meio do campo, você trabalha seres vivos, você vê a questão das frutas, as estações. Então, passou a ser um centro de vivência. A Tatilândia, esses dias, eu estava olhando, o professor estava fazendo densidade demográfica. Então, o professor de matemática estava trabalhando o número de alunos, ele mediu a lateral da Tatilândia, mediu a área e qual era a densidade demográfica. Então, ele consegue comprovar uma situação dessas e isso traz para o professor e traz um ganho muito grande, porque você começa a vivenciar essas práticas. Ensinar com exemplo prático, nada igual. É sensacional. Nós estamos encerrando. Gostaria... Normalmente, a gente tem mais tempo, mas o assunto foi tão bom aqui, Gabriel. A gente foi entrando no assunto educação. Educação é uma coisa que realmente mexe com a humanidade, mexe com o mundo e tem que ser levado muito a sério nesse país. Eu gostaria de perguntar para você, do tamanho do seu desafio, de deixar de ser professor de educação física para se tornar um gestor de um negócio, que é o que você é, desde lá de Ribeirão, quando você foi diretor-geral e aqui também. Valeu a pena? E se valeu a pena, por que vale a pena? Eu sou... valeu muito a pena. E falo para você, a minha... eu não tive uma... minha educação básica e as condições que a minha família tinha na época e onde eu fui morar não tinha esse universo que eu vivencio hoje. E a minha transformação como ser humano, ela veio através da escola. E não de estar sentado na carteira no dia a dia, porque eu não tinha esse entendimento, mas sim nessas práticas do dia a dia. Convivendo com pessoas que têm uma capacidade intelectual, um capital intelectual. E eu fui usufruindo de todas essas. Então, eu sou muito grato, porque a minha formação como pessoa... Eu falo para você, eu teria que pagar para ter o que eu tenho. O convívio com os gestores que eu tenho hoje, com diretores, com professores, com alunos, com pais. Então, eu aprendo a todo momento. E sou movido por desafios. E eu acho que é assim. E é onde eu tirei essa lição do esporte também. Dessa troca que existe da... De você ser competitivo, de você... competitivo no sentido de você aprender e querer fazer o melhor. Não para você, às vezes, vencer, mas para que você possa ter uma satisfação do seu compromisso, das suas responsabilidades. Eu sou muito realizado com o que eu faço, muito feliz. Então, se você tivesse que deixar uma dica rapidinho para os nossos telespectadores, seria... Nunca pare de se aprimorar? Exatamente. Eu falei isso, até já joguei a pergunta como a dica, pelo seguinte, Gabriel. Realmente, eu aprendi na minha vida que a gente aprende muito mais quando tem a obrigação de ensinar. Quando tem a obrigação de liderar. É quando você tem que ter as respostas, você tem que buscar. Nem sempre você vai ter todas as respostas. Isso é óbvio. E isso me ensinou que aprender faz parte do cotidiano da vida. Todos os dias a gente aprende. A gente não sabe nada. Essa que é a grande verdade. E é sensacional ouvir isso de você. Você disse que você foi aprender muito mais pós banco da escola. Quando você virou o balcão e aí que foi aprender. Você se tornou um grande aluno sendo professor. Eu me sinto, eu fico com receio de sair desse meio porque eu só consegui evoluir e consigo ter essa minha expectativa de sempre procurar fazer o melhor devido a convivência dessa questão da educação, da escola, do dia a dia. É uma atmosfera. Toca fora de série. Sou muito feliz com isso. Perfeito. Eu também sou apaixonado por educação. Eu acho que é só assim que se muda um país. Nós vamos encerrando o nosso Araçatuba S.A. de hoje. Foi um grande prazer tê-lo aqui, Gabriel. Deu aula. Óbvio. Quem mexe com educação tem que dar aula. E críticas e sugestões. Envie nos e-mails. É muito legal pra gente. Pra gente crescer. Porque a gente cresce com crítica. www.aracatubasa.tvaracatuba.com.br Caíta, a palavra está contigo. Muito jóia. Obrigado, Rodrigo. Gabriel, que prazer tê-lo aqui. Acho que o papo foi top de linha, certo, Rodrigo? Top de linha. Top de linha. Foi muito bom. Pra vocês, além do e-mail, nós temos também o Facebook, certo, Rodrigo? Facebook.com.aracatubasa. Então lá vocês também podem deixar suas mensagens, postar algumas perguntas. E trocamos mais informações por lá. Muito obrigado. Até o próximo. Até a próxima semana. Tchau.